Música Estudar para o vestibular e para o Enem tem uma coisa de ruim. Ninguém pode fazer por você. Não adianta pedir a um colega que compreenda por você um ponto da matéria com o qual você está tendo maior dificuldade. O conhecimento só é adquirido a partir de um esforço pessoal. É uma luta íntima mesmo e cada passo é uma vitória sobre a tentação muito natural de querer conseguir as coisas de maneira mais fácil. O problema é que essa maneira não existe. Não há outro jeito de conseguir as coisas que são realmente importantes de alcançar as vitórias realmente desejadas. A boa notícia é, são justamente essas vitórias que fazem com que estudar para os vestibulares e para o Enem, embora possa ter alguma coisa de ruim, tenha muita coisa de bom. Talvez seja a sua primeira grande conquista. Uma conquista que vai muito além da vaga pretendida. É conseguir a certeza do que você é capaz de fazer. E você é capaz de fazer tudo o que quer. É capaz de realizar tudo o que deseja. A primeira atitude para isso é dizer, eu quero. É uma atitude fundamental, mas é só a primeira. Depois desse eu quero, muita coisa ainda há por fazer. Outras decisões têm que ser tomadas. Eu faço, eu consigo, eu insisto. Esses verbos todos e as ações que estão envolvidas neles serão nossos assuntos nas próximas mensagens. Nossa proposta é acompanhar você ao longo desse ano de preparação, colocando à sua disposição a minha experiência pessoal. São 25 anos de parceria com estudantes que conseguiram sucesso em um momento difícil, o mesmo que você está vivendo agora. Nossas mensagens não conterão fórmulas mágicas, não ditarão regras de conduta, mas tratarão de assuntos que merecem a sua reflexão, para que seu ano de estudo transcorra com naturalidade e com a menor carga de nervosismo e ansiedade possível. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho